Vamos, filhos! O vovô é federal, levo ele pro forró Fico mais sossegado, além de raparigueiro O vovô é estribado, maluco ganhou na loteria O vovô enricou, ficou cheio de rapariga Foi por velho e doido, com um bolso cheio de grana O vovô foi farria, chega tarde todo dia Confiado, raparigueiro aposentado Ele é meu avô, ele tá ensorado Raparigueiro aposentado Ele é meu avô, ele tá ensorado Raparigueiro aposentado Olha a batida, olha a pegada do Vinícius, olha a batera Raparigueiro aposentado Ele é meu avô, ele tá ensorado Vai, vó! Ô, papai, porró! Ô, homem! Bota pressão, bota pressão aí, ó! O meu avô é divertido, é velho e muito legal Só que ele não é bobinho, pensei novo, é federal Levo ele no forró, ficou mais sossegado Além de raparigueiro O vovô é estribado, maluco ganhou na loteria O vovô enricou, ficou cheio de rapariga Foi por velho e doido, com um bolso cheio de grana O vovô foi farria, chega tarde todo dia Confiado, raparigueiro aposentado Ele é meu avô, ele tá ensorado Raparigueiro aposentado Ele é meu avô, ele tá chorando Eita, fofacinho Forró de açoite é o meu E a galera dança Olha meu patrônio, seu dinheiro, publicidade Olha show, olha show Açoita, açoita, urra, urra Vamos abraçando, vovó O Aço Nova Novinha, Patricia e Piriguete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Ela é novinha, mas não vacila não Só quer se for batendo, só quer se for batendo Ela é novinha, mas tem cara de safada Cara de safada, cara de safada Ela é novinha, mas ela não vale nada Não vale nada, ela não vale nada Ela é novinha, mas tem cara de safada Ela é novinha, mas não vacila não Só quer se for batendo, só quer se for batendo Não sai pra passear com cara de carrão Tem pai que tem noção, tem dinheiro pra dar mão Só andar de salto 15 e iPhone sem dar mão É mina de patendo, é mina de patendo Mateus C10 Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Ele é novinha, mas não vacilando Só quer se for o patrão, só quer se for o patrão Ele é novinha, patrícia, periguete Mas só pega o chefe, só quer pegar o chefe Ele é novinha, mas não vacilando Só quer se for o patrão, só quer se for o patrão Ela é novinha, mas é cara de safada Cara de safada Ela é novinha, mas ela não rola em nada Ela não rola em nada Ela é novinha, mas é cara de safada Olha que ela é novinha, mas ela não rola em nada Ela não rola em nada, ela não rola em nada Só sai pra passear com cara de carrão Lembra que tem mansão, tem dinheiro, tá na mão Ela dá de salto 15 e a folha chega a mão É mina de patrão, é mina de patrão Ela é novinha, patrícia, periguete Só quer se for o patrão, só quer se for o patrão Ela é novinha, mas ela não vacila não Só quer se for o patrão, só quer se for o patrão Olha que ela é novinha, patrícia, periguete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Ela é novinha, mas não vacila não Só quer se for o patrão, só quer se for o patrão Só sai pra passear com cara de carrão Lembra que tem mansão, tem dinheiro, tá na mão Só sai pra passear com cara de salto 15 e a folha chega a mão É mina de patrão, é mina de patrão Ela é novinha, patrícia, periguete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Ela é novinha, mas não vacila não Só quer se for o patrão, só quer se for o patrão Ela é novinha, patrícia, periguete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Ela é novinha, mas não vacila não Só quer se for o patrão, só quer se for o Roberto Vix Roberto Badeira, solta aí Eita, forrosinha Forró de açoite, açoita, açoita, açoita Urra, urra Olha, gracinha no burro Forró de açoite Joga pra cima Você se deram na moral, escuta Evita de raparigou É sempre assim E com a mão do coração Cometo que a outra arruma confusão E se ela vier Eu tô lascado E a mulher vai levar o meu carro Vai levar os meninos E não vai ter perdão Eu tô na bagaceira E vou lá Mateus Cedes Puxa, Vinícius na bateira Eu tô no meu coração Meu rapaz E o rapaz Eu tô na cara E o rapaz Eu tô na seine E o rapaz E não dá nem perdão Eu tô aqui em Rússia e vou pra cá E zero um é as em casa, zero dois é a rua Eu sou raparigueiro e vivo com E zero um é as em casa, zero dois é a rua Eu sou raparigueiro e vivo com a Jô E zero um é as em casa, só pegada do poder Tome porra E zero um é as em casa, zero dois é a rua Eu sou raparigueiro e vivo com a Jô Eu sou raparigueiro e vivo com a Jô Mas é o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Essa com o brilho barro de ato de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Essa com o brilho barro de ato de mulher Olha meu patrão, se eu vi a publicidade Olha a pegada, olha a batida Olha a roda só, se eu vi Mateus C10 Mateus C10 E a mulherada vem contigo, papai E a mulherada vem contigo, papai Mateus C10 Mateus C10 Mateus C10 Mateus C10 E a mulherada vem contigo, papai E a mulherada vem contigo, papai E não vi nada, eu não sei em quem vou passear É da minha Ferrari, no Moçangue, no Jagu Porque é pouco, verde, roça e quarto de milha, mas eu Cheio de nada, sem é fechar o meu caminho É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Essa com o brilho barro de ato de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Essa com o brilho barro de ato de mulher É o que o vaqueiro quer Essa com o brilho barro de ato de mulher É adeus jovelino, tá aí Marcando precisa, vai jovelino Eita forrózinho Forró de ações, seu lindo Eita E a galera dessa da pegada do Vinicius na Batella Show Nossa Forró de ações, seu lindo É o que o vaqueiro quer Pode agradecer Ué Tô me correndo no meio do mundo Agora o Vinicius na Batella pode dançar, não viu? É pra estar no meu vai Uou, uou Mateus C10 Acabou toda a sua sorte e a casa caiu Levou corno e ninguém viu A função da sua sorte e a casa caiu Levou corno e ninguém viu Cadê sua mulher? Cadê sua mulher? E tá comigo Olha que está se mexendo pra mim E hoje eu tô aqui E está se mexendo pra mim E hoje eu quero e vai Cadê sua mulher? E tá comigo Cadê sua mulher? E tá comigo, cadê sua mulher E tá comigo, cadê sua mulher E tá comigo, cadê sua mulher E tá com... Quero viva, olha que tá se mexendo pra mim E hoje eu tô a fim E tá se mexendo pra mim Olha que hoje, quero viva, olha que cadê sua mulher E tá comigo, cadê sua mulher E tá comigo, cadê sua mulher Que tá com mim, aqui sua mulher Que tá com mim Quero ouvir, vai na guitarra Boa década em Rússia, show Bora me besar, eu retorno Puxa meu metal Eita porra, santa Eita porra, santa Me levantaram no Boa década, me baixou Nossa vinha no publicidade, tá bem junto Matheus Cedes Só da sua sorte, a casa caiu Levou o corno e ninguém viu Só da sua sorte, a casa caiu Levou o corno e ninguém viu Cate sua mulher e tá comigo 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 Olha que dança mexendo pra mim E hoje eu tô afim E tá se mexendo pra mim E hoje eu vou Cate sua mulher e tá comigo 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 E abusou da sua sorte, a casa caiu Levou o corno e ninguém viu E os anos da sua sorte, a casa caiu Levou o corno e foi Cate sua mulher e tá comigo Cate sua mulher e tá comigo Atenção a mulher que 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 tá comigo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Pela vida Quero flores em vida Polida Polida Pela vida 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 Obrigado o conselho que eu te dou na casa e não viu E antes eu saía pra balada, agora é confusão, viu Mas todo mundo quer saber por que eu deixei te tapar O homem racial, 100% vigia Todo mundo quer saber por que eu deixei te tapar O homem racial, 100% vigiado Bora beber, ou não, ou não Minha mulher não deixa eu sair Ela não deixa eu sair nem do botão Ela não deixa eu sair nem do botão Meu parceiro gemido, meu parceiro guarda, aí você vai lá Estamos juntos, olha estão a produção, olha estão a missão Matheus C10 Amigo, olha o conselho que eu te dou na casa e não viu E antes eu saía pra balada, agora é confusão, viu O assunto mundo quer saber por que eu deixei de ser safado O homem racial, 100% vigia Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado O homem racial, 100% vigia, tem você do vigiado Bora beber, ou não, ou não Minha mulher não sobrenome é confusão, bebê, 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 ou não Ela não deixa eu sair nem do botão Bora beber, ou não, ou não Minha mulher não sobrenome é confusão, bebê, 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 ou não Minha mulher não deixa eu sair nem do botão Forra, forra, eita forração Beba aí, Arnouto Céu Café, Sede, Escrevado, tudo A gente tem rosto, aqui é pau, forra, dá só não, ouvir, pessoal Tobe, forra, no meio do mundo Para o ministro da Bateira Roberto Madeira Tobe Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Caça de praia só quente era varão E perigoso era coisa de cinema Ele não compreende Seu sentimento souberto que eu estou A onda agora é o alvino Corró de ação de alavancar diferente Vá, 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 vá Vá, 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 vá E a galera dança Mateus Cédez Pra quem é a faculdade de direito Agora todos matelados toda noite Bebendo no bar Pego meu parê, não vem pipocado Com meu som desenrolado toda noite Eu pego ou vai diferente Pra quem é a faculdade de direito Agora todos matelados toda noite Bebendo no bar Pego meu parê, não vem pipocado Com meu som desenrolado toda noite Eu pego ou vai Eu decipei as minhas férias Eu pé brigo, virou uma fera Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar, cigarro Minha vida é na rua Eu decipei as minhas férias Eu pé brigo, virou uma fera Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar, cigarro Minha vida é na rua Mas ele não entende Do tempo dele nunca havia aparelhão Praça de praia, só que tinha era barão Eu pedi que a tinha era coisa de cinema Ele não compreende Ele tinha um dos Roberto Carlos que eu tô Quem canta agora é um alvino do açude Forró de açude Do que é que o povo desça Vai, vai, vai Vai na batida, vai na pegada, vai no swing do Vinicius na batera Eu peguei a faculdade de direita Depois que me deu um alvino do açude Depois que me deu um carro Passei a fumar, cigarro Minha vida é na rua Quasei a fumar, vai, vai na pegada, vai na pegada Quase ele não entende Matheus C10 Praça de praia, só que tinha era barão E pedi que a tinha era coisa de cinema Ele não compreende Seu cintianos Roberto Carlos que eu tô E quente agora é a galera do açude E essa banda é uma banda diferente Vai, vai Vai, vai Manda pressão, manda pressão É aqui a porra de açude Sem apelação Vai na galera do balança Vai, 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 vai Eu não me liguei as as pessoas Eu não me liguei as as pessoas Porra de açude Vai, vai, vai